Vamos lá, bora pro prédio mais alto da cidade. Cara, eu tenho quase certeza que o GPS te manda pra uns caminhos que são mais difíceis do que os caminhos que um player conseguiria supor pra ir pro negócio. Tipo agora, que o GPS literal achou que eu queria ficar em cima da... Como é que o GPS achou que o prédio que eu marquei era aqui? Momento da verdade. Gente, a água do jogo tá refletindo a mochila que tá na minha frente. Mano. Que foda. Eu sei um outro bug também que se começa a chover, a chuva ela não passa por cima da água. Ela passa por trás da água. Olha o que fizeram com o mapa do GTA. Tu olha daqui, parece que o mapa do GTA é uma maquete. Tá ligado? Parece que ele é minúsculo. Como é que funciona isso? Que eu vou dar zoom nos carros, eles somem e de longe eu consigo ver. Como é que funciona isso, Rockstar? Rockstar, isso aqui é uma foto? Ou o que que é isso aqui? Que porra é essa que eu tô vendo? Que porra é essa que eu tô vendo? Ah! Eu acho que alguém tá sem textura, hein? O mapa do GTA San Andreas, ele não é minúsculo. Tu consegue demorar alguns minutos se tu pegar daquela ponte lá, do cantinho lá? E for até o outro lado lá, tá ligado? De uma ponta a outra do mapa, tem um tempo até. Só que tu não pode fazer isso, cara. Eles tiraram o fog todo de altura. Que é uma coisa que, porra, tem na vida real. Se tu sobe muito alto num prédio, porra, tu começa a te enfiar num... Pelo menos numa camada de ar que seja, tá ligado? Muito do foda. Deixa eu ver como é que é pular de paraquedas nessa belezura aqui. Vamos lá na pista de skate? Meu, durão aqui, ó. CJ indo pros lados duríssimo. Olhar minha tatuagem muito foda da Grove. Cara, eles não se prestaram pra remasterizar o CJ direito, cara. Isso é o que mais me incomoda, velho. Olhando pra lá positivo, eu consigo recuperar essa grana fazendo live. Imagina quem não consegue. Imagina, rapaziada, que em real tava hypada pra jogar isso aqui. compra o jogo finalmente, com seu dinheiro suado, e recebe este remaster épico em suas mãos. Quero comprar, quero comprar, irmão. Não é vendedor, não? Claro que tu é vendedor, tá parado na porra, mas... Aê, ué? Eu bati no cara com uma flor. Mano, eu bati num drug dealer com uma flor e a polícia veio me bater, velho. Pera, acho que a delegacia é por aqui, se a minha memória não tá falhando terrores. Que isso, cara? Rapaziada, desisto. Essa turma é muito maligna. Por que que eu tentei isso? Por um segundo eu esqueci que o elemento GTA V desse jogo é só a rodinha. Ah, no Burger Shot a gente não veio ainda. Tá lá, vamos esconder. No Burger Shot a gente realmente não veio ainda, rapaziada. Porque ele tá diferente do resto. Definitive Edition. Adeus. Ah, e aí tá a última coisa que eu modei também. Eu tirei aquele bagulho chato que tinha do Se Fudeu com Sangue, que era muito feio. Vocês podem pesquisar aí. É muito, muito feio. É uma tela que fica tipo um PNG de um sangue escorrendo. A tela fica avermelhada e aparece Se Fudeu na tela. É muito, muito podre, mano. Vamos, Sijas! O cara... Ah! Os caras não colocaram um lugar pra sentar, velho. Não tem banco. O cara fica voando com os pés atravessados no ferro, velho. A textura dele cortada aqui do lado eu acho que é um dos momentos mais épicos dos jogos, mano. Cadê as outras câmeras do carro, velho? Do carro não, do trem. Porque tá no túnel. Vamos ver. Vamos ver do lado de fora os ângulos fodas que temos. Agora sim. Que maravilha. Para, trem! Beleza. O que é isso? Ah, tô sem minha câmera. Perdemos a nossa habilidade de dar zoom e ver as incompetências. Tá. Cara, tem o zoom do RPG. Meio perigoso. CJ gordão. É até bom que a gente já vê como é que o CJ tá gordo. Porque ele tá estranho agora. Tá lá, irmão. Calma. Tá muito estranho. Se tu vira a câmera, tu não vira, cara. Tá vendo? A câmera fica voltando. Cara, não dá nem pra virar. Eu tô batalhando contra a câmera do jogo. Cês tão vendo? É um vai e vem, ó. Quero ir pra lá, eu tenho que ficar virando até uma hora que ela me aceita. Perninha do CJ. As perninhas do CJ. Tentar roubar um avião aqui, vai. É verdade o reflexo do fogo lá na água. Muito foda. Tá. Assim ficou bom. Agora eu gostei. Cara, é melhor fazer isso aqui do que andar normal, cara. Bora. Ó o CJzinho. Ó o CJzinho. O CJ tá virando um volante. O CJ tá virando um volante. Tá, eu não sei levantar voo. Ah. O que foi aquilo, cara? Eu saí porque eu achei que ia explodir. E o negócio pegou fogo e o fogo sumiu. Muito foda. Aqui é manobras, pessoal. Aqui, 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 ó. Ai, ai. Tá. O avião ainda estoura. Sabemos disso já. Oh! Oh, me prende aí, polícia. Me prende, me prende, me prende. Aí, finalmente, ó. Ó, mexendo nos arquivos ali. Caralho, mano. Isso aqui parece alguma foto de alguém do GTA V na água. Eu achei que era o Adam Sandler também. Quando eu passei de longe, quando eu passei assim, eu jurei que era o Adam Sandler. Olha aqui. Isso foi o Adam Sandler? Bom, coisa boa ainda tá aqui. O Dildão ainda se encontra na base da polícia. Mano. Acho que eu não devia ter feito isso, cara. Isso daqui eu achei legal. Tá com a mesma estrutura das armas antigas. Dos mostruários de armas antigos. Só que agora são modelo mesmo, ó. Isso daqui eles realmente remasterizaram. Pelo menos alguma coisa foi feita de verdade aqui nesse jogo. Opa! Ah, velho. Por que que eu fui falar, velho? Ah! Alguém viu isso? Cara, que bom que eu tô gravando. Tem coisa que eu não sei explicar. Com licença, rapaziada. Vou lá dar uma olhada na foto do Adam Sandler. Véi. Véi. Cara, tem um buraco entre as mesas que tu consegue cair. Ai, turma. Vocês são chatos. E eu tenho um dildo. Mano, esse sangue que é um esgotão. E o sangue não suja a parede. Ele suja só o chão. Agora que eu me liguei nisso. Com licença, rapaziada. Só quero dar uma olhada aqui embaixo como é que tá a situação. Rapaziada, em cima da cama conversando. Remaster. Senhora, rapaziada. Tchau. Esse lugar aqui não tá com nada. Carro de remasterização. Eu vou no lugar, dou uma olhada, ver se tá remasterizado e saio. Esse é meu trabalho. Inclusive, com licença, minha senhora. Este carro agora vai passar por uma fiscalização técnica. Sakura, Sakura, nazei konanikura kunari moshita. Peta lascai por onde cê passa, tasuke sosete kudasai. Sakura, Sakura, nazei konanikura kunari moshita. Peta lascai por onde cê passa, tasuke sosete kudasai.